Verificamos aqui em Caçador, presenciamos hoje um passo muito importante dentro da nossa regional aqui da Marpe, que é a realização da audiência pública e a materialização de um plancom mais moderno. Então, os municípios já possuíam uma versão mais antiga, mas essa versão mais atualizada envolve muito os órgãos públicos e também busca integrar os órgãos privados, as associações, a comunidade, frente ao enfrentamento das crises. Ele busca definir ali as ações e as estratégias a serem adotadas, as ações de cada um, definição de papéis junto ao evento ali e como cada entidade, cada órgão pode contribuir para o benefício da sociedade. Paulo, a gente observa que não se ouvia falar em plano de contingência, em plancom há algum tempo atrás, agora isso vem à tona, né? Sim, a gente tem aqui muito forte o evento no Rio Grande do Sul, que demonstra a necessidade e a importância dos planos de contingência. Ele busca a integração das agências, instituições e a comunidade e a Defesa Civil tem um lema, que Defesa Civil somos todos nós. Então, observado assim, que os órgãos públicos trabalham em prol e defesa e salvamento da população e quando essa capacidade de resposta é ultrapassada, quando o evento é muito além do que a gente é acostumado a responder, a sociedade civil organizada, as entidades de classe, os representantes, eles vão ser chamados a atuar, vão ser chamados a trabalhar, né? Juntando ao lema, Defesa Civil somos todos nós e todos em prol do atendimento da população que necessita, né? A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela é de 2012, então ela já prevê a participação da comunidade, dos empresários nas ações de salvamento, assistência e reconstrução, né? Então, a gente aqui está colocando no papel aquilo que muitas vezes aqui em Caçador na Prática já acontece, né? Nos eventos aqui de ajuda humanitária, entrega de doações, envio de doações ao SOS Rio Grande do Sul, Caçador Solidário, as entidades já participaram, né? Dos eventos ali junto à Defesa Civil e agora a gente materializa e coloca ele por escrito, né? Para que toda a comunidade tenha ciência, para que toda a população ela possa opinar, ela possa dar suas sugestões e fazer suas contribuições também junto ao plano, né? Bisoto, como é que foi essa audiência satisfatória? Temos 46 entidades que fazem parte e esse plano ele foi desenhado, foi desenvolvido com a opinião dessas 46 entidades. Foi aprovado, houve sugestão, houve indagações, enfim, ele foi aprovado e agora, desse momento para frente, então ele vai para a confecção do decreto, onde será, então, oficializado o nosso plano de consciência no município de Caçador. Bisoto, pode-se dizer que treinamentos, reuniões serão mais frequentes daqui para frente? Sim, nós já nesse decreto está previsto lá, a gente tem um simulado, o mínimo um por ano, mas é claro que a gente vai procurar fazer até mais que isso, para envolver mais a comunidade, até para que quando venha a acontecer alguma coisa em nosso município, a população saiba os caminhos a serem tomados.